Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre a versão semi-pista do Dodge Viper de 4ª geração que manteve o motor V10 8.4 litros aspirado com 608 cv e 76 kg de torque e acrescentou todo um kit aerodinâmico com melhores freios, melhor suspensão para que fosse um carro bom de curva. No vídeo de hoje estaremos levando esta máquina para fazer um rolê pelas estradas do México e conferir se esse carro é realmente tão bom de pista assim. Então se você gosta da ideia, deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, ative as notificações e me siga no Instagram que é arroba oluan.youtube sendo uma extensão do canal, beleza? E bora para o nosso test drive com o Dodge Viper SRT10. A 4ª geração do Dodge Viper ficou em produção de 2008 até 2010 e muita gente especulava que seria a última geração do modelo por ter um motorzão que era altamente poluente para o meio ambiente. E de fato, esse carro tem um motor que é extremamente arrogante nos números de litragem, de consumo de combustível também. Para vocês terem ideia de como esse carro é raiz, todos os Viper fabricados de 1992 até 2017, todos foram com câmbio manual, nenhum teve câmbio automático e todos foram com o mesmo motor V10 aspirado. Ou seja, é um carro muito insano que teve, é claro, suas atualizações na arquitetura, no motor, no drivetrain de modo geral, né? Para poder ser um carro cada vez melhor a cada geração, mas é um carro que preserva muitas das suas qualidades originais, raízes. sendo o Dodge Viper um sucessor direto do Shelby Cobra lá dos anos 60. E de fato, ele cumpre muito bem esse papel, sendo um dos carros mais insanos já fabricados nos Estados Unidos. Porém, há relatos de pessoas que dirigiram o Dodge Viper na vida real e não gostaram muito da dinâmica dele, achou ele um carro muito duro, muito difícil de manobrar. E de fato, ele é um carro para poucas ocasiões. Porque, primeiro, que o motorista tem que ser bom, né? Porque é um carro super esportivo, eu imagino que a embreagem dele seja super pesada, com o câmbio manual no mercado norte-americano, onde as pessoas quase não sabem dirigir carro manual. Lá, todo mundo aprende a dirigir no carro automático, né? Basicamente, é o que predomina naquele mercado. E aqui não, aqui nós só temos a opção de câmbio manual. Então, sim, é um carro feito para quem realmente gosta de automobilismo, realmente gosta da escola clássica dos Muscle Cars americanos, de potência bruta e câmbio manual, sendo o legítimo sucessor do lendário Shelby Cobra. E aqui no Forza Horizon 5, nós vamos fazer um Launch Control para fazer uma arrancada na alta estrada do México e conferir a aceleração desse modelo. Agora, uma coisa que é icônica no Viper, e que você consegue reconhecer um só por ouvir o som do motor, é esta sinfonia do 10 cilindros, né? Esse ronco, ele é inconfundivelmente do Viper. Você consegue identificar um Viper, não importa se é 1992 ou se é o 2017. Meio que o ronco é o mesmo. E é realmente uma escola clássica de motores norte-americanos com alta litragem. Para vocês terem ideia, 8.4 litros não é pouca coisa. É um dos motores com a maior litragem já feita. Lembrando que estamos falando de motor puramente aspirado, então ele não tem turbo nem supercharger. Aqui é potência bruta. Arrancar potência de motor aspirado é muito mais difícil para os engenheiros do que com motor sobrealimentado, que fica muito mais fácil. Então o Viper é realmente um carro old school velha guarda e nesta versão aqui mais ainda, que é uma versão semi-pista com todo o kit aerodinâmico, suspensão, freios melhorados, onde ele manteve o mesmo motor das demais versões, mas acrescentou uma dirigibilidade um pouco melhor para ser um carro bom de curva, bom de pista. E você, conhecia essa versão do Dodge Viper? Deixe a sua opinião nos comentários, que ela é muito importante aqui para o vídeo. Se você está gostando do conteúdo, me deixe um like, porque isso também ajuda na divulgação aqui do canal. E aproveita e me siga lá no Instagram, onde há uma extensão dos vídeos, onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida, que é arroba olduan.youtube. Beleza? Vou finalizando o vídeo por aqui, então. Muito obrigado a todos. Tudo de bom para vocês. Valeu. Falou.